Música Galera do Arte Cultura, tudo bom? Bom dia Eu estou aqui na fazenda, na fazenda não, na região que historicamente ela representou muito aqui A Baixada Fluminense, não a Baixada Fluminense, mas a Belforros, né? Muito sábio que já falei aqui no canal, que não existia o Belforros A que pertencia ao condado de Nova Iguaçu E para o Dom Pedro II, né? Uma personalidade muito representativa daqui dessa região Ter ajudado em 1888 ao governo de Dom Pedro II O que ele fez? Ele deu esse pedaço aqui, que hoje se chama Belforros Para essa pessoa, né? Que é Raimundo Peixeira de Belforros Hoje eu estou com o meu amigo aqui Que é o Henrique Soares E ele vem defendendo muito a questão da fauna e a flora daqui Porque essa parte de Belforros, né? Falar de todo mundo, de toda a região fluminense, é muita coisa, né? Então é mais nada melhor do que a gente falar do nosso próprio município É, aqui existia a nebre e a branca Muitos falam que já viu a branca, mas eu nunca vi E tinha muitos chamados também Lágrimas de Santa Maria Que os lindos, os lindos faziam os colares, né? Ali pra cima, ali pra cima tem muitos animais ainda Ah, deve ter muito lagarto, né? Tem lagarto, tem E também eu já vi aqui lagarto Gambar Ah, gambar todo mundo Escondendo na nariz de fundo Gambar Essa casa aqui da antiga, ela não parece ser uma antiga porque É de tijolo tradicional, né? Não é feito, não é feito com gordura de baleia, né? Que é da década de 50 Que nem eu vi lá na É Que eu não tenho como identificar Um ano dos azulejos Não tem um desenho Pra dizer, né? Se é azulejo português, aí vai Porque o Brasil comprava muitos azulejos de português, né? Aqui, gente, ó Me mordendo aqui Não é normal Muita formiga Gente, essa construção vai ter lá embaixo Né, Henrique? Vai e ir embora, é Ó É bom você falar isso aqui, que eu falei no vídeo aqui Pra as pessoas não jogarem vidro quando vêm pra esse lugar Que fica Que 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 acontece? Elas viram uma lente Essa lente, ela absorve o calor do sol E gera combustão do mato que tá ressecado, gente Aí que que acontece? Gera um crime ambiental Isso aqui é o que se chama crime ambiental Se você não é dono do lugar, né? Eu tenho uma recebente de aroeira aqui, nessa área aqui Pra futuramente Gerar, né? Gerar, germinar e Tu vai plantar com a mão na mão mesmo? Não, não, joga aqui Quando tu vê, ela entra na terra e lá Ah, pô Então mete bronquina pra Existe uma data chamada A semana da árvore, né? Do verde, né? Do meio ambiente e tal Mas gente, semana da árvore e do meio ambiente é todo dia Na hora que você sai de casa E você acorda, começa a respirar Você já tá vivendo esse dia Porque se não for as árvores, não faz a fotossíntese Não é isso? Não é? E não gera o ar, né? Não, 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 não Não oxigena o ar Então, poxa, é Consciência ecológica é todo dia Não é só uma vez por ano, né? Que vai chegar e vai falar sobre isso É Gente, só um litinho Henrique Olha só, gente Olha a dimensão, veja O parceiro Henrique tá lá embaixo já, ó Vocês estão vendo? Olha lá No fundo Isso aqui É belfo roxo, gente Tá vendo aqui? Tem um batente aqui, ó Eu vi até nas fotos do Henrique Hoje no Face Olha, pra subir ali Então o que acontece? Aqui era praticamente uma Uma área produtiva da época, né? A gente não sabe identificar a época Né? Porque não fala no Gente, não fala nos livros de história Infelizmente a Baixada Fluminense Isso não é reconhecida, né? Nos livros de história E as personalidades Renomada Conhecida Né? Da história do desenvolvimento do Rio de Janeiro Começaram aqui Na Baixada Fluminense Né? É Dom Pedro I Dom Pedro II Né? Barão de Moá Visconde de Moá, né? Duque de Caxias E se falam muito pouco Né? Infelizmente se falam muito pouco, gente Vem no segundo lance de escada Como eu tava falando com o meu cara amigo aqui Uma das modalidades mundiais Que é mais valorizada Se chama ecoturismo Entende? Por que o ecoturismo? O ecoturismo Ele Ele Leva o ser humano Pra sua essência E é o que? Ele tem contato com a natureza Né? Com a fauna Com a flora Enfim Com o meu ambiente em si Infelizmente também As áreas ambientais de preservação Estão se tornando de caça no mundo E por isso que o ecoturismo É o mais valorizado Correto? Nada melhor do que esse cretarir Né? Como daqui Que tem de praforro Hoje Né? Com a gente dessa imensa área verde Como temos aqui Com a tampa do lote 15 Que já tá vindo Tundes Dono do campo Vindo, tombando Trazendo movimentos culturais Pra lá Como o mundo do futebol Como eu falei até com o senhor Josias Que é do Valência Do Valência Que tá vindo com Com o seu Arildo Creio eu Que é um dos donos de lata Tentando trazer o pessoal pra cá Pra trazer uma infraestrutura Pra lá Até flutiburística E defendendo a área É legal, né? E por que não nessa área aqui Que até o próprio amigo Que é o Henrique Bem falado Bem falado Porque defendendo Ia trazer o povo Pra poder chegar aqui Né? E curtir essa área aqui Porque vocês tão vindo ali, ó Ali atrás, gente? Não é Até a minha área verde Pode vir aqui atrás Essa aqui é só uma parte E eu Parece que a umidade Tem ali Porque ali é muito verde ali, né? Ali é muito úmido Tem algum riacho ali Algum lago Tem que continuar lá dentro Daqui a pouco nós vamos Estar lá dentro Vamos estar mostrando aí Ontem eu vi Mas não consegui achar não Agora é muito bom Olha aí, galera E é só mal Isso aqui é o que? Essa área aqui É 10% só Dessa área Que tem a outra área lá pra trás Que Tique de Criel Tique de Criel É trilha Pro pessoal chegar Vim curtir, né? Ó Temos aqui, ó Frutas Silvestres Que é a Que é a A jaca, né? A história se falasse Jaca-pau Jaca-manteiga Temos ali pra dentro ali Que eu vi ali Que é a Que é o abacate Né? Temos goiabeira Tem algumas Plantas, né? Ó Bananeiras ali, ó Temos um bananal ali Pô, legal, gente Aqui até a gente Era Bananal Não, não O pessoal da Corona Grande Que funcionava Tinha a horta aqui dentro Que vendia Vendia pra população Distribuía, né? Isso, né? A função vinha aqui dentro Tirava a horta fresquinha ali Alface E polvo E... E... Mas sabe que com a época era um... 40 anos atrás Que era por aí 40... Então os anos 50, 60 Essa bala ali Chegou um pouco Na minha época também Quase chegou Mas... Eu comprimido Que eu tomava Acabou O cachorro não me comprou Feita aquela... Parte ali, né? Aquela parte ali, é Gente, eu me enganei É o vento Chegando lá de madrugada Até eu mesmo me enganei Parece que era o riacho, gente É aqui Não Chegando lá de madrugada Vi Maria ali parada Tão sozinha e isolada Meu pneu também furou Gente, eu me enganei É o vento Telefonaram meia noite Lá pra cá Até eu mesmo me enganei Pensei que era o riacho, gente Pedi a Deus que não fosse Notícia ruim Ao atender de que era Maria das Dores Estava precisada na beira de uma estrada Sem estepe, sem carona Quando seu pneu furou Mãe, tá vendo isso aqui? Olha lá dentro ali, ó É palma Olha aqui, gente Olha isso Ó, gente Ó Gente, palma Tem uma aqui que já tá envergada já Tinha que vir alguém Pra ver isso aqui Notícia ruim Ao atender de que era Pra Maria das Dores Como um projeto Aqui como um projeto aí, pessoal Meu aí Estava precisada na beira de uma estrada Sem estepe, sem carona Quando seu pneu furou Aqui está maior E essa aqui já está adulta já Quase, ó Tem aqui Temente a... Os pássaros Adora as sementes Vai ver Açaí nas pássaros Pra rirão E já há dois anos Vai estar enorme Essa mata aqui Essa queimada Não pode ir lá E prontamente Foi bom É, a gente tem que colocar A questão da queimada Como se fosse um incêndio ocidental, né Que a gente não tem como Apontar ninguém Mas deveria trazer um olhar Pra cá mais Preocupante, né Nessa questão aí Porque pra Amazônia Desbrave-se no município Né Vai conhecer os pontos Assim que possa ser Possivelmente turístico Como a gente está fazendo aqui Agora Na fazenda agora Do... A... A granja Olha Já está brotando Olha só como é que a bicha Ela é resistente, ó Abriu Criou uma copa Pela necessidade da água Gente, ó Está vindo aqui, ó Na água Pra quê? Ela tem a resistência no solo Vem com o caule dela aqui Destruído Olha o caule dela Como é que está Né Pra poder germinar de novo Né É a natureza Que ele não dá Errar o espaço dela Que é provocada, né? Pela negligência do homem, né? Mesmo com a queimada Que pode ter sido provocada aqui Tá... Com o descaso, né? Da... É... De alguns, né? Que jogam lixo na área O rádio só bate um vidro Esquenta o... Telefonaram meia-noite lá pra casa Calma, a gente está queimada aí, ó Olha, já está jesminando A natureza está começando a ser tirada Pedirá Deus que não fosse notícia ruim Tá... Enorme Mas tem que ver a preservação, né? A consciência tem que vir A natureza está fazendo a parte dela Mas nós temos que fazer a nossa também Concorda? É isso aí, galera Vamos seguir aqui o cara Porque ele conhece tudo aqui Olha, Nova Samba Praia Quando o seu pneu furou Que estava precisada Na beira de uma estrada Sem estepes, sem carona Quando o seu pneu furou Galera, está vendo aqui essa... Você entrava aqui essa bala Isso aqui Era uma nascente Que estava... Como te falei antes, né? A água das poupas Pode poder sustentar a nascente, né? Infelizmente aqui também Está assoreado Né? Devido à erosão natural Mas... Quando houve uma preservação Ela deve ter secado Mas já está úmida ainda, gente Quer dizer o quê? Que tem como ainda Regidratar isso ainda Está úmida, né, Henrique? Onde há vida Há esperança Né? Gente Aqui é muito úmido, ó Está vendo? Muito úmido E dali para baixo Então, está vendo ali? Aqui é um batente É um batentezinho Vamos voltar aqui Porque o índio aqui Sabe de tudo Aqui Jambai E lagarto também Aqui tem Aqui dentro Tem gente que encontra aí Aqueles bichinhos Porco da Índia também Porquinho da Índia, né? Não, não Capivara? Não, aquele outro Porco de espinho Porco de espinho Isso Bom, galera Mas como eu estava dizendo Antes Está vendo aqui Que as árvores A predominância delas São as árvores maiores Né? E o que você está faltando aqui É o quê? Um pouco de flores silvestres Né? Aquelas flores amarelinhas Azuladas Branca Amarela Para plantar Para quê? Para poder chegar E trazer um pouco Da questão da Da biodiversidade Da questão da É a estrutura Hídrica Da antiga Grande Marabara Você pode ver aqui A água vinha de lá Canalizava tudo aqui Canalizava tudo aqui Vinha de lá Para a gente Show isso Foi Gostando? Está ouvindo a gente aqui Estou avisando Olha 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 isso Gente Com um pedaço aqui Olha Verdeado E ela abrindo aqui Né? A folhagem dela Para poder receber Água da chuva Para poder receber Viver Pra Maria da Jovem Que estava precisada Na beira de uma estrada Sem esteve Sem carona Quando seu pneu furou Que estava precisada Na beira de uma estrada Sem esteve Sem carona Quando seu pneu furou Ó Tem saguí Aqui Que eu vi Imodilha de saguí Ali na Na amendoa Ali Para fazer um filme Aqui Ah Estou pensando Estou pensando Seriamente Vou mentalizar Isso aí Olha Aqui Olha Como eu falei Está vendo Como é que era Predominante Aqui da área Eu tive Eu tive o maior prazer Hoje No pleno domingo Primeiro dia De outubro Trazendo Que o Henrique Ele trouxe aqui Para a antiga grande Aqui Para a gente fazer Um documentário Aqui Muito legal Para que vocês Curtam Não é Porque Cultura É o que Também De cultivar E preservar O seu meio Que é o meio ambiente Hoje A gente Tivemos aqui A gente queria ver Alguns saguí Mas eles estão Meio com medo Estão cantando Se protejando Vai fechado Vai fechado Eu vi aqui Que aqui tem Muita palma Daquela cor de abóbora Com os designs Um pouco assim Meio verdeado Aqui A predominância Dela é essa E a nossa intenção É o que É que Escutaria vindo Aqui Ver se daqui É um berço ecológico Muito legal Aqui de Belco Roxo Não é E trazer uma Infraestrutura Também de preservação E de reflorestamento Também Não é Porque aqui Pode se plantar Outras espécies Também Para poder chegar E gerar Uma simbiosidade Entre elas Como aqui Tem a palma Que é a cor de abóbora Pode se trazer A palma branca A palma vermelha A palma amarela A palma roxa Porque elas existem Que eu vi no São Bento Lá a predominância Dessa diversidade É lá E eu vi isso Eu estava com o Márcio Mas que está com um cara amigo Ele me levou lá Que nem o Henrique Está fazendo aqui Eu amei andar Por São Bento Pessoal do São Bento Um abraço Né Henrique Né E eu espero É isso aí Eu espero que Eu espero que Que Curtam esse vídeo Dê uma quantidade De estrelas Seja o que for No canal Comentem Comentem o vídeo Eu espero que Escolas procuram O caro amigo Henrique Olha ali Olha ali Esse vestão Pica-pau Aonde Pica-pau Tô vindo aqui Dessa direção Mostra aqui Tô ouvindo O barulho Eu tô ouvindo O barulho A ví O barulho A ví O rí que avistou Logo Eu ouvi o barulho Ele está ali, não é amarelo, mas é o cinzento Como eu falei com vocês A predominância aqui Palmas amarelo, eco de abóbora E eu espero que curtem o canal Recomendem o canal Certo? E que venham procurar o Henrique e as escolas Para poder fazer o eco turismo aqui legal Mais uma aventura do domingo E eu espero que Venham todos aí Apreciar a mesma coisa E sentir a mesma emoção que eu estou sentindo aqui Com o Henrique aqui nessa Na granja aqui Da velha granja aqui De Belfort Rocha Tamo junto E vamos embora Ah, aqui os caras vindo a Viper Vai pela pista Gente, é triste isso, né? Mas aí, para vocês verem Infelizmente Você está por aí dentro Foi, pô Já que te deu Pera aí Uma capivara Ela deve pisar no mínimo Assim, uns cinquenta quilos O tamanho da cabeça Eu já gravei aqui A pata Gente, olha O couro dela ali Como é que pode Um negócio desse É uma cena triste, né? Mas vou mostrar Telefonaram meia-noite Lá pra casa Pedir a Deus que não fosse notícia ruim Ao atender de que é Pra Maria da Júri E estava precisada Na beira de uma estrada Sem estepe, sem carona Quando o seu pneu furou E estava precisada Na beira de uma estrada Sem estepe, sem carona Quando o seu pneu furou